Com quem que eu vou bater o texto agora? Porra. Michael? Michael, tá precisando de ajuda? Você me ajudaria, Ferdinando? Você não tá chateado comigo? É, eu deveria estar chateada, né? Você me xoxou, mas enfim, meu coração é um torrão de açúcar. Oh, poxa, nem sei como te agradecer. Tá aqui o roteiro, tá? Tá. Cadê minhas falas? Embaixo da minha aqui, logo depois. Eu faço o Danny e você faz a Sandy. Sua própria, né? Vamos lá. Oh, yes! Oh, yes! Oh, yes, Sandy! Oh, yes! Oh, yes! Oh, yes, Danny! Agora aqui tá escrito que os dois se beijam. Como é que você sabe? Porque tá escrito em inglês, como é que você sabe? Olha, garoto, eu entendo beijo em todas as línguas, eu entendo. Ah, é? E olha, eu quero beijo técnico, hein? Não vai se aproveitar, não, hein? Não, mas... Mas pode botar língua se quiser, também não tem problema, não. Vamos lá. Tá bom, mas a gente vai ter que fazer isso agora? Claro, sem imersão no personagem, cara. Que tipo de ator você é, Michael? Ah, duas boas, claro. Ah, então vamos, poxa. Então tá, tudo pela arte, né? Claro, fecha o olho. Vamos fazer um beijo bem romântico. Fecha o olho. Tá. Vai, ó. Não vai se aproveitar, não, hein? Vamos, fecha o olhinho. Uhum. Vamos aqui, ó. Aproximando a boquinha. Tá. Hum... 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 Que porra! É! Que porra é essa? Digo eu. Não tinha outra hora pra entrar, não, cara. Olha, não é nada disso que você viu, tá? Não é nada disso. A gente tava só curtindo o momento junto aqui. Exato. Não! Também não é nada disso. Olha só, Jéssica, isso aqui era só um momento de interiorização do personagem. Ah, é? Pois eu vou interiorizar as minhas unhas no teu rosto, assim tu vai ter que interpretar Fred Krueger. Jéssica, olha, você tá muito violenta, tá? Você tá deixando meu sucesso subir a sua cabeça, tá? Dá licença. Você sabe o que eu vi? Olha aqui. Quem vai ver Jesus pessoalmente é você, tá? Calma. É que eu vi o telefone da produtora no roteiro do filme. Só que você chegou e atrapalhou tudo, racha inconveniente. Sério? É. Ai, não. Então eu vou fazer uma coisa agora. Eu vou pegar esse telefone. É isso? Eu vou pegar esse telefone e eu vou ligar com a Olivia Newton-John, John Travolta, eu vou dar um jeito que ele tire nessa festa ou eu não me chamo? Sandy. Está bem, mas que ele sabe o viagem complicada. !? Enquiv Choice Hoje em dia faz shoal mudançar tudo, Quem vai ver? Por isso? É isso, foram? Tem um jeito, enfim. 硬 celebrity. Vamos lá. Vamos lá.